Olá, bem-vindos. Está a começar 24 Horas. É uma operação complicada, perigosa e que pode demorar meses. O resgate dos 12 jovens e do treinador que ficaram retidos numa gruta na Tailândia. Eles estão numa bolsa de ar com água ao redor e poderão ter de esperar meses pelo fim da época das monções para serem retirados. Professores e sindicatos voltam à mesa das negociações no dia 11 de junho, mas nada garante que os docentes consigam aquilo que reivindicam, ou seja, a contagem do tempo de serviço no descongelamento das carreiras da função pública. As seleções de Inglaterra e da Suécia estão apuradas para os quartos de final do Campeonato do Mundo de Futebol. Não percam os resumos dos jogos neste jornal. Começamos pela notícia de que a Juventus apresentou uma proposta para a transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para o clube italiano. A RTP sabe que apesar dessa proposta ainda não está nada fechado, ou seja...